Olha, a Prefeitura de Maceió iniciou nesta segunda-feira a Semana do Bebê, o evento que tem parceria com a Unicef. Vamos ver. A quarta edição da Semana do Bebê foi aberta com um grande encontro no auditório da UAB Elagoas, reunindo representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário junto com a sociedade. O objetivo da proposta, que é da Unicef, é através de um diálogo entre os órgãos, criar um planejamento para atender pontos que demandam mais atenção. Nós vamos construir um plano de impacto coletivo que vai contribuir, determinar as ações da Prefeitura nos próximos anos, pensando nas crianças mais vulneráveis nos territórios que precisam de mais atenção. O vice-prefeito Marcelo Palmeira pontuou os avanços conquistados nos últimos anos e destacou a importância de abraçar essa união de forças em busca de melhorias para a primeira infância, um período fundamental para o desenvolvimento saudável. É momento de fiscalizar os serviços públicos. Hoje pela manhã já estivemos na maternidade acompanhando o trabalho desses prestadores de serviços, lá da Santa Casa Misericórdia, da Nossa Senhora da Guia. É momento em que nós pedimos a todos os secretários que fiscalizem os seus equipamentos públicos, como a Unidade de Saúde, CRAS, os conselheiros tutelares, as creches, nossas escolas. Então é um momento aí de passar um pente fino e tornar essa semana da criança modelo para que todo ano nós possamos prestar um excelente serviço para a cidade. A representante da Unicef evidencia os problemas que ainda existem e que estarão dentro do planejamento entre os órgãos como resultado da semana do bebê. Eu acho que o Maceió vem avançando muito em relação a várias das necessidades que precisam ser atendidas, mas ainda existe o desafio de diminuir as desigualdades. E existem várias Maceiós dentro da própria Maceió e a gente tem buscado contribuir para que esses olhares sejam aguçados a partir da gestão municipal e que especialmente em relação à educação, à saúde e à proteção da criança de uma forma geral. Na área da saúde, o município garante que todos os esforços estão sendo colocados em prática. Eu fiquei muito feliz de ver a representante da agência dizer aí com todas as letras que Maceió é a capital que melhor se comporta, é a parceira por excelência e eu acho que é importante. O governo tem que se voltar com carinho e atenção mais do que a qualquer outro segmento para criança porque é um lugar comum, a criança é o futuro, é o nosso futuro, é o futuro pessoal de cada um e é o futuro da cidade de Maceió como um todo. Para a assistência social do município, antes de tudo, é preciso entender o contexto de vulnerabilidade em que grande parte da primeira infância de Maceió está imersa. Só assim, ações eficientes podem ser adotadas e gerar resultado positivo. A gente já sabe que de 0 a 6 anos é uma idade fundamental para o bom desenvolvimento da criança. Então a gente chama esse diálogo e faz essa semana do bebê em parceria com o Unicef para que a sociedade inteira participe, veja o que a prefeitura está fazendo e principalmente possa sugerir, possa participar ativamente do que poderá ser feito nos próximos anos. Bacana! E assim vou ficando por aqui, rapidamente falando com esses dois craques! Valeu, Camila! Valeu, Emerson! Valeu, Rafa!